O DNA é uma hélice dupla, os dois filamentos entrelaçados parecendo uma escada em espiral. É a sequência ou ordenamento dos nucleotídeos ao longo de qualquer dos filamentos que constitui a linguagem da vida. Durante a reprodução, as hélices se separam, com a ajuda de uma proteína especial de desenrolamento, cada uma sintetizando uma cópia idêntica da outra a partir de blocos de construção dos nucleotídeos, flutuando, ali perto, no líquido viscoso do núcleo da célula. Uma vez começado o desenrolamento, uma enzima notável chamada polimerase do DNA, ajuda a assegurar que a cópia funcione de maneira quase perfeita. Se um erro é cometido, há enzimas que eliminam o erro e substituem o nucleotídeo errado pelo certo. Essas enzimas são máquinas moleculares com tremendos poderes. Além de fazer cópias exatas de si mesmas, e é nisso que consiste a hereditariedade, o DNA nuclear dirige as atividades da célula e é nisso que consiste o metabolismo, sintetizando outro ácido nucleico, chamado RNA mensageiro, cada um dos quais passa para as regiões extranucleares, e lá controla a construção, no tempo certo, em no lugar certo, de uma enzima. Quando termina tudo isso, foi produzida uma molécula de enzima, que depois irá ordenar um aspecto específico da química celular. O DNA humano é uma escada com um bilhão de nucleotídeos ao longo dela. A maioria das combinações possíveis de nucleotídeos é absurda. Elas farão a síntese de proteínas que desempenham funções inúteis. Apenas um número muitíssimo limitado de moléculas de ácido nucleico tem alguma utilidade para formas de vida tão complicadas como nós. Mesmo assim, o número de maneiras úteis com que se podem juntar ácidos nucleicos é imenso talvez muito maior do que o número total de elétrons e prótons no universo. Por conseguinte, o número de seres humanos individuais possíveis é muitíssimo maior que o número de todos que já viveram o potencial não aproveitado de espécimes humanos é enorme. Tem de haver maneiras de juntar ácidos nucleicos que funcionem muito melhor, seja qual for o critério adotado de qualquer ser humano que jamais viveu. Felizmente, ainda não sabemos como juntar sequências alternativas de nucleotídeos para criar tipos alternativos de seres humanos. No futuro, talvez sejamos capazes de juntar nucleotídeos em qualquer sequência desejada para produzir quaisquer características que consideremos desejáveis uma perspectiva muito séria e inquietante. A evolução funciona por meio de mutação e seleção. As mutações podem ocorrer durante a replicação se a enzima polimerase do DNA cometer um erro. Mas ela quase nunca comete um erro. Mutações ocorrem também. Viva a radioatividade ou a luz ultravioleta do Sol, ou a raios cósmicos ou elementos químicos no meio ambiente, todos os quais são capazes de mudar os nucleotídeos ou fazer nós com os ácidos nucleicos. Se o ritmo da mutação for acelerado demais, perderemos a herança de 4 bilhões de anos de meticulosa evolução. Se for fraco demais, não ficarão disponíveis novas variedades que se possam adaptar a uma futura mudança no meio ambiente. A evolução da vida requer um equilíbrio mais ou menos preciso entre mutação e seleção. Quando se consegue esse equilíbrio, ocorrem notáveis adaptações. Uma mudança num único nucleotídeo causa uma alteração no aminoácido na proteína que é codificada pelo DNA. As células vermelhas do sangue de pessoas de origem europeia têm aspecto mais ou menos globular. As células vermelhas do sangue de descendência africana se parecem com foices ou crescentes. Células falciformes conduzem menos oxigênio e, como resultado, transmitem uma espécie de anemia. Também oferecem maior resistência contra a malária. Não há dúvida de que é melhor estar anêmico do morto. Essa grande influência na função sanguínea é tão marcante, a ponto de ser visível nas fotografias das células vermelhas do sangue. É o resultado da mudança de um único nucleotídeo entre os 10 bilhões no DNA de uma célula humana típica. Ainda não sabemos quais as consequências de mudanças na maior parte dos outros nucleotídeos. Nós, humanos, temos um aspecto bem diferente do de uma árvore. Sem dúvida, percebemos o mundo de maneira diversa da de uma árvore. Mas bem no fundo, no coração molecular da vida, as árvores e nós somos idênticos. Ambos usamos ácidos nucleicos como transmissores de hereditariedade. Ambos usamos proteínas como enzimas que controlam a química de nossas células. O que é muito significativo. Ambos usamos o mesmo livro de códigos para traduzir a informação do ácido nucleico em informação proteínica, como fazem virtualmente todas as criaturas no planeta PONTRE. A explicação usual para essa unidade celular é que somos todos nós, árvores e seres humanos, peixes pescadores, ameboides e paramécios. Descendentes de uma instância comum na origem da vida, no início da história de nosso planeta. Como surgiram então essas moléculas críticas em meu laboratório na Universidade Cornell, trabalhamos entre outras coisas, com química orgânica pré-biológica, compondo algumas notas para a música da vida. Misturamos e inflamamos com centelhamento os gases que existiam na Terra em seus primórdios hidrogênio, água, amônia, metano, hidrogênio, sulfato de hidrogênio ou gás sulfídrico. Todos presentes hoje em dia, aliás, no planeta Júpiter e em todo o cosmos. Esse inflamar corresponde a relampejos também presentes na Terra Antiga e no Júpiter moderno. O recipiente no qual se processa a reação fica no início transparente e os gases precursores são invisíveis. Mas após 10 minutos de centelhamento, vemos um estranho pigmento marrom se formando nas paredes do recipiente. O interior aos poucos vai ficando opaco, coberto com espessa camada de alcatrão. Se tivéssemos usado luz ultravioleta simulando o Sol primordial, os resultados teriam sido mais ou menos os mesmos. O alcatrão é uma coleção riquíssima de moléculas orgânicas complexas, entre as quais as partes que constituem as proteínas e os ácidos nucleicos. A matéria da vida, assim se revela, pode ser criada com muita facilidade. Esses experimentos foram realizados pela primeira vez no início da década de 1950 por Stanley Miller, então aluno de pós-graduação do químico Harold Urey. Urey tinha alegado, de maneira convincente, que a atmosfera primordial da Terra era rica em hidrogênio, como na maior parte do cosmos. Que o hidrogênio tinha desde então se afastado da Terra para o espaço, mas não do enorme planeta Júpiter, e que a origem da vida ocorrera antes dessa perda do hidrogênio. Depois de o Reiter sugerido que esses gases deveriam ser incendiados por ignição, alguém lhe perguntou o que esperava obter com esse experimento. A Urey respondeu Belstein. M. Belstein é o compêndio alemão em 28 volumes que lista todas as moléculas orgânicas conhecidas pelos químicos. Usando apenas os gases mais abundantes presentes na Terra Primeva, e quase toda fonte de energia capaz de romper ligações químicas, podemos produzir os blocos de construção essenciais da vida. Mas em nosso recipiente só existem as notas que compõem a música da vida, não a própria música. Os blocos de construção moleculares têm de ser juntados na sequência correta. A vida com certeza é mais do que aminoácidos que formam suas proteínas e nucleotídeos que formam seus ácidos nucleicos. Mas mesmo com a ordinação desses blocos de construção numa longa cadeia de moléculas, houve um progresso substancial no laboratório. Aminoácidos foram reunidos nas condições existentes na Terra, em tempos primordiais para formar moléculas parecidas com proteínas. Algumas delas controlam fracamente reações químicas úteis, como fazem as enzimas. Nucleotídeos foram juntados em filamentos com algumas dúzias de unidades. Sob circunstâncias adequadas no tubo de ensaio, ácidos nucleicos curtos sintetizam cópias idênticas de si mesmos. Ninguém até agora conseguiu misturar os gases e as águas da Terra primitiva, e no final do experimento ver algo sair se arrastando do tubo de ensaio. As menores coisas vivas conhecidas, os viroides, são formadas por menos de 10 mil átomos. Eles causam várias e diversas doenças em plantas cultivadas, e é provável que tenham evoluído em tempos mais recentes a partir de organismos mais complexos, e não a partir de organismos mais simples. Na verdade, é difícil imaginar um organismo ainda mais simples que esteja, em qualquer sentido, vivo. Viroides são compostos apenas de ácido nucleico, ao contrário dos vírus que têm também um revestimento de proteína. Não são mais do que um único filamento de RNA com uma geometria alinear ou em círculo fechado. Os viroides podem ser tão pequenos e ainda assim vestiar porque são inveterados e persistentes parasitas. Assim como os vírus, eles se apoderam da maquinaria molecular de uma célula muito maior, e que funciona bem, e a transformam de fábrica para produzir mais células numa fábrica para produzir mais viroides. Os menores organismos de vida livre que se conhece são os microplasmas que no início foram chamados de PPLO, sigla em inglês de Pleuropneumonia-like Organisms, e minúsculos animais semelhantes. São formados por cerca de 50 milhões de átomos. Esses organismos, tendo de ser mais autossuficientes, são mais complicados do que viroides e vírus. Mas o meio ambiente terrestre hoje não é extremamente favorável a formas simples de vida. É preciso trabalhar duro para obter sustento. É preciso ter cuidado com predadores. No entanto, na história primeva de nosso planeta, quando enormes quantidades de moléculas orgânicas estavam sendo produzidas pela luz solar numa atmosfera rica em hidrogênio, organismos não parasitas muito simples tiveram uma oportunidade para lutar. As primeiras coisas vivas podem ter sido algo como viroides de vida livre com apenas umas poucas centenas de nucleotídeos em seu comprimento. No final do século XX, talvez tenha início um trabalho experimental para produzir essas criaturas a partir do zero. Ainda há muito a ser. Compreendido quanto à origem da vida, inclusive a origem do código genético. Mas só temos realizado esses experimentos há uns 30 anos. A natureza começou 4 bilhões de anos antes. Considerando tudo, não nos saímos tão mal. Nada nesses experimentos diz respeito apenas à Terra. Os gases do início e as fontes de energia são comuns em todo o cosmos. Reações químicas iguais àquelas que fazemos nos recipientes de nossos laboratórios podem ser as responsáveis pela matéria orgânica no espaço interestelar e pelos aminoácidos encontrados em meteoritos. Uma química semelhante pode ter corrido em um bilhão de outros mundos na Via Láctea. As moléculas da vida enchem o cosmos. Mas mesmo que a vida em outro planeta tenha a mesma química molecular que tem aqui, não há motivo para se esperar que ela se apresente na forma de organismos que nos são familiares. Considere a enorme diversidade das coisas vivas na Terra. Todas compartilhando o mesmo planeta e uma biologia molecular idêntica. Aqueles outros animais e vegetais, talvez sejam radicalmente diferentes de quaisquer organismos que conhecemos aqui. Pode haver alguma evolução convergente. Porque talvez haja apenas uma solução melhor para determinado problema ambiental. Como a existência de dois olhos, por exemplo. Para proporcionar uma visão binocular em frequências ópticas. Mas em geral o caráter aleatório do processo evolucionário deveria gerar criaturas extraterrestres muito diferentes daquelas que conhecemos. Não tem como lhe dizer que aspecto iria um ser extraterrestre. Fico terrivelmente limitado pelo fato de que só conheço um tipo de vida. A vida na Terra. Algumas pessoas, escritores e artistas que trabalham com o tema ficção científica, por exemplo, especularam sobre como poderiam ser esses outros seres. Sou cético quanto a maioria dessas concepções extraterrestres. A mim parece que se inspiram demais em formas de vida que já conhecemos. Cada organismo específico é do jeito que é devido a uma longa série de etapas que são em termos individuais improváveis. Não creio que a forma de vida em outro lugar, seja onde for, se pareça muito com a de um réptil, ou um inseto, ou um humano mesmo tendo pequenos ajustes cosméticos como uma pele verde, orelhas pontudas e antenas. Mas se me pressionarem, posso tentar imaginar algo bem diferente num planeta gasoso gigante. Como Júpiter, com atmosfera rica em hidrogênio, hélio, metano, água e amônia. Não existe algo sólido acessível na superfície. E sim uma atmosfera densa e nublada, na qual moléculas orgânicas podem estar caindo do céu como caiu maná. Como os produtos de nossos experimentos laboratoriais. Contudo, há um empecilho característico à vida num planeta como esse, a atmosfera turbulenta e muito quente em sua camada mais profunda. Um organismo teria de ter cuidado para não ser carregado para baixo e fritar. Para demonstrar que a vida não é algo fora de questão num planeta tão diferente. E esse é o Peter, meu colega em Cornell, e eu fizemos alguns cálculos. Claro que não temos como saber com exatidão como seria a vida num lugar assim. Mas queríamos ver se, dentro das leis da física e da química, um mundo desse tipo tem possibilidade de ser habitado. Uma forma de viver em tais condições é reproduzir-se antes de ser fritado e esperar que a convecção carregue alguns de seus rebentos para as camadas superiores e mais frescas da atmosfera. Esses organismos poderiam ser muito pequenos, nós os chamamos de afundadores. Mas você poderia ser também um flutuador, algum grande balão de hidrogênio bombeando hélio e gases pesados do seu interior, deixando apenas o gás mais leve, o hidrogênio. Ou então um balão de ar quente, que se mantém flutuando mediante seu interior aquecido ao usar a energia adquirida do alimento que você come. Assim como nos balões terrestres que nos são familiares, quanto mais fundo for levado um flutuador, mais forte será a força de flutuação que o fará retornar a regiões mais elevadas, frescas e seguras da atmosfera. Um flutuador poderia comer moléculas orgânicas pré-formadas, ou criar as suas próprias da luz solar e do ar, um pouco como fazem as plantas na Terra. Até certo ponto, quanto maior for um flutuador, mais eficiente será. Salpira e eu imaginamos flutuadores com quilômetros de envergadura, muitíssimo maiores que a maior baleia que jamais existiu, seres do tamanho de cidades. Esses flutuadores poderiam se propulsionar pela atmosfera do planeta com jatos de gás, com um motor a reação ou um foguete. Nós os imaginamos dispostos em grandes e preguiçosos rebanhos que vão até onde a vista pode alcançar, com formas desenhadas em sua pele, uma camuflagem adaptativa a implicar que eles também têm problemas. Pois deve haver pelo menos mais um nicho ecológico em um ambiente como esse da caça. Caçadores são rápidos e estratistas. Eles comem os flutuadores por suas moléculas orgânicas, e também por armazenarem hidrogênio puro. Afundadores óculos teriam evoluído para formar os primeiros flutuadores. E flutuadores de alta propulsão para formar os primeiros caçadores. Não pode haver muitos caçadores, porque se consumissem todos os flutuadores, os próprios caçadores estariam em perigo. A física e a química permitem a existência dessas formas de vida. A arte lhes outorga certo charme. A natureza, não. Entanto, não é obrigada a acompanhar nossas especulações. Mas se existem bilhões de mundos habitados na Via Láctea, talvez haja alguns habitados pelos afundadores, flutuadores e caçadores que nossa imaginação, temperada pelas leis da física e da química, concebeu. A biologia se parece mais com a história do que com a física. Você tem de conhecer o passado para compreender o presente, e tem de conhecê-lo em detalhes. Ainda não existe uma teoria preditiva da biologia. Assim como não existe uma teoria preditiva da história. Os motivos são os mesmos. Ambos os assuntos ainda são complicados demais para nós. Mas podemos nos conhecer melhor se compreendermos outros casos. O estudo de uma única ocorrência de vida extraterrestre, não importa quão modesta seja, irá desprovincializar a biologia. Pela primeira vez, os biólogos saberão quais outras formas de vida são possíveis. Quando dizemos que a busca de vida em outro lugar é importante, não estamos afirmando que será fácil encontrá-la apenas que a busca vale muito a pena. Até agora ouvimos a voz da vida apenas em nosso pequeno mundo. Mas por fim começamos a prestar atenção a outras vozes na fuga cósmica. O termo True Breed, aqui usado no original, refere-se a transmissão à geração seguinte das mesmas características genéticas dos reprodutores. Não perguntamos para qual propósito útil os pássaros cantam, pois o canto é seu prazer já que foram criados para cantar. Da mesma forma, não devíamos perguntar por que a mente humana se esforça por penetrar os segredos dos céus. A diversidade dos fenômenos da natureza é tão grande, e os tesouros ocultos nos céus são tão ricos. Exatamente para que a mente humana nunca esteja carente de uma renovada nutrição. Hey Johannes Kepler. Mysterium Cosmographicum. Se vivêssemos num planeta onde nada nunca mudasse, pouco haveria para fazer. Não haveria nada a descobrir. Não haveria incentivo para a ciência. E se vivêssemos num mundo imprevisível, onde as coisas mudassem de modo aleatório, ou de maneiras muito complexas, não seríamos capazes de ter uma ideia sobre as coisas. Mais uma vez, não haveria essa coisa chamada ciência. Mas vivemos num universo intermediário, onde as coisas mudam, porém de acordo com certos padrões, regras, ou como nós as chamamos, leis da natureza. Se atirarmos um pedaço de pau para o ar, ele sempre cairá. Se o sol se põe no ocidente, ele sempre nasce de novo na manhã seguinte no oriente. E assim fica possível ter uma ideia das coisas. Podemos fazer ciência, e com isso melhorar nossas vidas. Seres humanos são bons em entender o mundo. Sempre fomos. Só conseguimos sair à caça ou fazer fogueiras porque tínhamos uma ideia das coisas. Houve um tempo anterior à televisão, aos filmes de cinema, ao rádio, aos livros. A maior parte da existência humana foi passada nesse tempo. Em torno das brasas da fogueira que se extinguiam, numa noite sem lua, olhávamos as estrelas. O céu noturno é interessante. Lá existem padrões, formatos. Sem sequer se esforçar, você pode imaginar figuras. No céu do norte, por exemplo, há uma configuração, ou constelação, que parece um pequeno urso. Algumas culturas o chamam de grande urso, ou ursa maior. Outras veem imagens bem diferentes. Essas figuras não estão de verdade no céu noturno, nós mesmos as pomos lá. Fomos caçadores. E enxergamos caçadores e cães, ursos e moças, todo tipo de coisa que nos interessa. Quando marinheiros europeus do século XVIII viram o céu meridional pela primeira vez. Eles puseram no céu objetos de interesse do século XVII. Tucanos e pavões, telescópios e microscópios, bússolas e popas de navios. Se as constelações tivessem recebido seus nomes no século XX. Suponho que veríamos no céu bicicletas e geladeiras. Astros do rock and roll. E talvez até nuvens em forma de cogumelo. Um novo conjunto de esperanças e medos humanos colocados entre as estrelas. Vez ou outra nossos ancestrais viam uma estrela muito brilhante com uma cauda, vislumbrada só por um momento, arremetendo através do céu. Eles a chamavam de estrela cadente, mas não é um bom nome. As antigas estrelas ainda estão lá depois que as estrelas cadentes caem. Em algumas épocas há muitas estrelas cadentes em outras, muito poucas. Aqui também existe certo tipo de regularidade. Assim como o Sol e a Lua, as estrelas sempre surgem no leste e se põem no oeste, levando a noite toda para cruzar o céu, quando visíveis acima de nossas cabeças. Em épocas diferentes, constelações diferentes são visíveis. No início do outono, digamos, são sempre as mesmas constelações que aparecem. Nunca acontece de uma nova constelação aparecer de repente no leste. Existe uma ordem, uma previsibilidade, uma constância das estrelas. De certa forma, isso é quase reconfortante. Certas estrelas surgem logo antes ou se põem logo depois do Sol e em tempos e posições que variam com as estações do ano. Se você realizasse observações cuidadosas das estrelas e as registrasse durante muitos anos, poderia prever as estações. Também poderia medir qual é a época do ano notando onde o Sol nasce no horizonte a cada dia. Nos céus existe um imenso calendário, acessível a todos com dedicação, aptidão e meios para manter esses registros. Nossos ancestrais construíram dispositivos para medir a passagem das estações. Em Chaco Canyon, no Novo México, há uma grande kiva, ou templo cerimonial sem telhado que remonta ao século antes. No dia 21 de junho, que no hemisfério norte é o dia mais longo do ano, um raio de luz solar entra por uma janela ao nascer do Sol e se move, devagar, passando por um nicho especial. Mas isso só acontece em 21 de junho. Imagine os orgulhosos anasazes, povo que chamava a si mesmo de os antigos, reunidos a cada dia 21 de junho, sentados nos bancos do templo, vestidos em suas plumas, com seus chocalhos e suas turquesas, para celebrar o poder do Sol. Eles monitoravam também o movimento aparente da Lua. Os 28 nichos superiores na kiva podem representar o número de dias que nosso satélite leva para retornar à mesma posição entre as constelações. Essas pessoas prestavam muita atenção ao Sol, à Lua e às estrelas. Outros dispositivos fundamentados na mesma ideia encontram-se em Angkor Wat, no Camboja em Stonehenge, na Inglaterra em Abu Simbo, no Egito em Chichen Itza, no México e nas grandes planícies da América do Norte. Alguns desses supostos dispositivos que indicam um momento no calendário podem ser capazes disso e, por mero acaso, um alinhamento casual de uma janela e um nicho que se revela no dia 21 de junho, por exemplo. Mas há outros dispositivos maravilhosamente diferentes. Em certo local no sudoeste americano há um conjunto de três lajes verticais que foram movidas de sua posição original cerca de mil anos atrás. Na rocha foi gravada uma espiral um pouco parecida com uma galáxia. No dia 21 de junho, o primeiro dia do verão no hemisfério norte, um raio de Sol, atravessando uma brecha entre as lajes como se fosse um punhal, divide ao meio espiral, e em 21 de dezembro, o primeiro dia do inverno, há dois punhais de raios de Sol que flanqueiam a espiral. Um sistema único para ler o calendário no céu, usando o Sol do meio-dia. Por que pessoas por todo o mundo fizeram tantos esforços para estudar astronomia que assávamos gazelas, antílopes e búfalos, cujas migrações diminuíam e aumentavam de acordo com as estações? Frutas e nozes estavam prontas para serem colhidas em certas épocas, mas não em outras. Quando inventamos a agricultura, tivemos de cuidar de plantar e colher nossas safras na época correta. Encontros anuais de tribos nômades dispersas eram marcados em datas prefixadas. A aptidão para ler o calendário no céu era literalmente uma questão de vida ou morte. O reaparecimento da lua crescente depois da lua nova, o retorno do Sol após um eclipse total, a ascensão do Sol pela manhã após sua preocupante ausência durante a noite eram observados por pessoas no mundo inteiro. Esses fenômenos falavam a nossos ancestrais sobre a possibilidade de sobreviver à morte. Lá no céu havia também uma metáfora da imortalidade. O vento passa chicoteando através dos cânions do sudoeste americano, e não há ninguém lá para ouvi-lo a não ser nós. Reminiscentes de 40 mil gerações de homens pensantes que nos precederam, sobre os quais não sabemos quase nada, nos quais se baseia nossa civilização. Com a passagem das eras, as pessoas aprendiam com seus ancestrais. Quanto mais preciso fosse seu conhecimento da posição e dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, com mais plausibilidade você poderia prever quando caçar, quando semear e colher, quando reunir as tribos. À medida que aumentava a exatidão das medições, registros tiveram de ser guardados. E assim a astronomia estimulou a observação, a matemática e o desenvolvimento da escrita. Porém então, muito mais tarde surgiu outra ideia bem curiosa. Um surto de misticismo e superstição no que tinha sido sobretudo uma ciência empírica. O Sol e as estrelas controlavam as estações, os alimentos, o aquecimento. A Lua controlava as marés, os ciclos de vida de muitos animais, e talvez o período menstrual humano, de importância central para uma espécie apaixonada e que se dedica a ter filhos. Havia outro tipo de objeto no céu. Estrelas itinerantes, ou errantes, chamadas planetas. Nossos ancestrais nômades devem ter sentido certa afinidade com esses planetas. Sem contar o Sol e a Lua. Só conseguiam ver cinco deles, que se movimentavam contra um fundo de estrelas mais distantes. Se você acompanhasse seu movimento aparente durante muitos meses, veria esses astros deixar uma constelação, entrar em outra, de vez em quando fazendo até uma espécie de lento loop total de 360 graus no céu. Tudo mais no céu parecia ter um efeito real sobre a vida humana. Qual deveria ser então a influência dos planetas? Na sociedade ocidental contemporânea. Comprar uma vista da astrologia, digamos. Numa banca de jornais é fácil, muito mais difícil é achar uma sobreastronomia. Quase todo jornal nos Estados Unidos tem uma coluna sobre astrologia. Dificilmente haverá algum que tenha uma coluna, mesmo que semanal, sobre astronomia. Há dez vezes mais astrólogos do que astrônomos no país. Em festas, quando conheço pessoas que não sabem que sou cientista, às vezes me perguntam, você é de gêmeos, probabilidade de acerto 1 em 12, ou qual é o seu signo? É muito mais rara me perguntarem. Você ouviu dizer que em explosões de supernovas se forma o ouro? Ou quando você acha que o congresso vai aprovar um Mars Rover, uma sonda marciana? A astrologia alega que a constelação na qual o planeta esteja no momento do nascimento da pessoa, exercerá profunda influência em seu futuro. Alguns milhares de anos atrás, se desenvolveu a ideia de que os movimentos dos planetas determinavam os destinos de reis, dinastias e impérios. Os astrólogos estudavam os movimentos dos planetas e se perguntavam o que tinha acontecido, digamos, na última vez em que Vênus ascender à constelação de Capricórnio e talvez algo semelhante viesse acontecer dessa vez também. Era um negócio sutil e arriscado. Os astrólogos só eram empregados pelo Estado. Em muitos países seria um delito grave qualquer pessoa que não um astrólogo oficial interpretar os presságios dos céus. Uma boa maneira de derrubar um regime era predizer sua queda. Os astrólogos da corte chinesa que faziam previsões inesatas eram escutados. Outros simplesmente alteravam os registros, de modo que depois estivessem em conformidade com os acontecimentos. A astrologia desenvolveu-os numa estranha combinação de observações matemática e cuidadosos registros cheios de ideias turvas e pura fraude. Mas se planetas podiam determinar o destino de nações, como deixariam de influenciar o que aconteceria comigo amanhã? A ideia da astrologia pessoal desenvolveu-os em Alexandria, no Egito, e disseminou-os pelos mundos grego e romano há cerca de dois mil anos. Hoje reconhecemos a antiguidade da astrologia em palavras como desastre, que vem do grego para estrela ruim, influenza, do italiano para influência astral, mazal tov do hebraico e por fim. Babilônio para boa constelação, ou a palavra do iidit shishlimazel, atribuída que alguém é tormentado por implacável azar, que remonta de novo ao léxico astronômico Babilônio. Segundo Plínio, havia romanos que eram considerados siderátios, tocados pelos planetas. Os planetas eram tidos como causa direta da morte, ou considera a palavra inglesa consider significa com os planetas, evidentemente um pré-acquisito para uma reflexão mais séria. Considera as estatísticas de mortalidade na cidade de Londres em 1632. Entre as terríveis perdas causadas por doenças infantis e por enfermidades exóticas como a elevação de luzes, ou o mal do rei, descobrimos que, de 9535 mortes, três pessoas sucumbiram aos planetas, mais do que as que, morreram de câncer. Eu me pergunto quais seriam os sintomas. E a astrologia pessoal ainda existe entre nós considera as sessões de astrologia em dois jornais diferentes, publicadas no mesmo dia na mesma cidade. Por exemplo, Examinamos a do New York Post E a astrologia pessoal ainda existe entre nós considera as sessões de astrologia em dois jornais diferentes, publicadas no mesmo dia na mesma cidade. Por exemplo, Examinamos a do New York Post e a do Daily News em 21 de setembro de 1979. Suponhamos que você seja Libra Isto É, que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. Segundo o astrólogo do Post, um acordo vai ajudar a aliviar a tensão útil, talvez, mas um tanto vago. Segundo o astrólogo do Daily News, você deve exigir mais de si mesmo. Uma demonstração que também é vaga, mas também diferente. Essas previsões não são previsões, são mais conselhos, dizem o que fazer, não o que vai acontecer. Deliberadamente são redigidas de modo tão genérico que se poderiam aplicar a qualquer um. E apresentam grandes inconsistências uma em relação à outra. Por que são publicadas sem o menor constrangimento, como se fossem estatísticas esportivas ou relatórios da Bolsa de Valores? A astrologia pode ser testada acompanhando-as a vida de gêmeos. Há muitos casos nos quais um dos gêmeos morre na infância, num acidente de carro, por exemplo, ou atingido por um raio. Enquanto o outro vive até uma próspera e provecta idade. Ambos nasceram no mesmo local e com minutos de diferença. Os mesmos planetas eram ascendentes na hora de seus nascimentos. Se a astrologia fosse para valer, como poderiam esses dois gêmeos ter destinos tão diferentes? E constatás também que astrólogos nem sequer concordam entre eles quanto ao que significam um dado horóscopo. Em testes cuidadosos, são incapazes de predizer o caráter e o futuro de pessoas das quais nada sabem, exceto a hora e o lugar de nascimento. Há um aspecto curioso no que tange a bandeiras nacionais no planeta Terra. A bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas, as da União Soviética e de Israel. Uma A da Birmania, 14. As de Granada e da Venezuela. Sete A da China. Cinco A do Iraque. Três A de São Tomé e Príncipe. Duas As do Japão. Uruguai, Malawi, Bangladesh e Taiwan tem o Sol A do Brasil. Uma Esfera Celeste. As da Austrália. Samoa Ocidental, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné tem a constelação do Cruzeiro do Sul A do Butão. Um dragão com pérolas. Símbolo da Terra. A do Camboja. Tem o Observatório Astronômico de Angkor Wat. As da Índia, Coreia do Sul e República Popular da Mongólia. Símbolos cosmológicos. As de muitas nações socialistas exibem estrelas. As de muitos países islâmicos. Luas crescentes. Quase metade de nossas bandeiras nacionais estampa símbolos astronômicos. É um fenômeno transcultural, não sectário, mundial. E não se restringe a nossa época carimbos cilíndricos da Suméria do terceiro milênio antes da Era Cristã. E bandeiras taoístas na China pré-revolucionária exibiam. Reconstelações. As nações, não tenho dúvida, querem abraçar algo do poder e da credibilidade dos céus. Buscamos uma conexão com o cosmos. E queremos nos incluir na grande escala das coisas. E acontece que estamos conectados não do modo não imaginativo, pessoal. Em pequena escala pretendido pelos astrólogos. Mas de modos mais profundos. Que envolvem a origem da matéria. A habitabilidade da Terra. E evolução e o destino da espécie humana. Temas aos quais ainda. Retornaremos. A astrologia popular moderna remonta diretamente a Cláudios Ptolemeus. Que chamamos de Ptolemeu. Conquanto não tem a relação com os reis que tiveram esse nome. Ele trabalhou na biblioteca de Alexandria, no século II. Toda essa misteriosa questão de planetas ascendentes nessa ou naquela casa solar ou lunar. Ou da Era de Aquário. Vem de Ptolemeu. Que codificou a tradição astrológica Babilônia. Eis um horóscopo típico da época de Ptolemeu. Escrito em grego sobre papiro. Para uma menininha nascida no ano 150, o nascimento de Filói. Décimo ano do imperador Antonino César. 15 a 16 de Faminoth. Primeira hora da noite. Sol em peixes. Júpiter e Mercúrio em Ares. Saturno em Câncer. Marte em Leão. Vênus e a Lua em Aquário. Horóscopo Capricórnio. O método de enumerar os meses e os anos mudou muito mais no decurso dos séculos do que as sutilezas astrológicas. Não é certo o típico do livro de Ptolemeu sobre astrologia. O Tetrabíblos. Lê-se Saturno, se estiver no Oriente, torna seus súditos, na aparência, de pele escura, robustos, de cabelos pretos encaracolados, de peito cabeludo, com olhos de tamanho moderado, estatura média e no temperamento com excesso de umidade e de frio. E Ptolemeu acreditava não só que os padrões de comportamento eram influenciados pelos planetas e pelas estrelas, mas também que questões de estatura, complexão, caráter nacional e até anormalidades físicas congênitas eram determinadas pelas estrelas. Quanto a isso, astrólogos modernos parecem ter adotado uma posição mais cautelosa. Porém, os astrólogos modernos se esqueceram da apreciação dos equinócios, o que Ptolemeu compreendia. Eles ignoram a refração atmosférica, sobre a qual Ptolemeu escreveu. Quase não prestam atenção a todas as luas e todos os planetas, asteroides e cometas, quasares e pulsares, galáxias que explodem, estrelas simbióticas, variáveis cataclísmicas e fontes de raios-x que têm sido descobertos desde o tempo de Ptolemeu. A astronomia é uma ciência e o estudo do universo tal como ele é. A astrologia é uma pseudociência e uma reivindicação, sem ter uma boa evidência de que outros planetas afetam. Nossa vida cotidiana. Na época de Ptolemeu, a distinção entre astronomia e astrologia não estava clara. Hoje, está. Como astrônomo, Ptolemeu deu nome a estrelas, registrou e listou seus brilhos, apresentou boas razões para que se acreditasse que a Terra era uma esfera, estabeleceu regras para previsão de eclipses e, talvez o mais importante, tentou compreender por que os planetas exibem esse estranho movimento errante contra um fundo formado por constelações distantes. Ele desenvolveu um modelo preditivo para se compreender os movimentos planetários e se decodificar a mensagem dos céus. O estudo dos céus o levou a uma espécie de êxtase. É mortal como sou, escreveu, sei que nasci para durar um dia. Mas quando acompanho sempre que quero a compacta multiplicidade dos astros em seu curso circular, meus pés já não tocam a Terra. Ptolemeu acreditava que a Terra estava no centro do universo e que em torno dela giravam o Sol, a Lua, planetas e estrelas. Essa é a ideia mais natural do mundo. A Terra parece estável, sólida, imóvel. E podemos ver os corpos celestes se levantando e se pondo a cada dia. É toda a cultura remite à hipótese geocêntrica. Como escreveu Johannes Kepler. É portanto impossível que uma razão não previamente informada imaginasse outra coisa que não que a Terra é uma espécie de grande casa com a abóbada celeste acima dela. Que ela é imóvel e que dentro dela o Sol, sendo tão pequeno, passa de uma região à outra, como um pássaro vagando pelo ar. Mas como explicamos o movimento aparente dos planetas Marte, por exemplo, que já era conhecido milhares de anos antes da época de Ptolemeu? Um dos epítetos atribuídos a Marte pelos antigos egípcios era Sekte-Dev em Ket-Ket, que significa que anda para trás. Clara referência a seu aparente movimento retrógrado, ou um loop de 360 graus. O modelo do movimento planetário de Ptolemeu pode ser representado por uma pequena máquina, como aquelas que, com propósito similar, existiam no seu tempo. O problema consistia em descobrir qual era o movimento real dos planetas, como visto lá de cima, do lado de fora, para a máquina reproduzir com grande exatidão o movimento aparente dos planetas. Como visto aqui de baixo. Do lado de dentro. Imaginava-as que os planetas giravam em torno da Terra, fechados em esferas perfeitas e transparentes. Mas eles não estavam presos às esferas diretamente. E sim por meio de uma espécie de roda descentrada. A esfera gira, a pequena roda gira, e como é visto da Terra, Marte faz seu loop de 360 graus. Esse modelo permite que se façam previsões razoavelmente precisas do movimento planetário. Boas o bastante para o grau de precisão nas medições disponíveis no tempo de Ptolemeu, e até muitos séculos depois. No sistema geocêntrico de Ptolemeu, a pequena esfera, chamada Episciclo, que contém o planeta, gira anexada a uma esfera maior que gira também, produzindo um movimento retrógrado aparente contra o fundo de estrelas distantes. No sistema de Copérnico, a Terra e outros planetas movem-se em órbitas circulares. Quando a Terra ultrapassa Marte, este tem um aparente movimento retrógrado contra o fundo de estrelas distantes. As esferas etéreas de Ptolemeu, que na Idade Média se imaginava serem de cristal, são o motivo de ainda falarmos sobre a música das esferas, e de um sétimo céu havia um céu, ou esfera, para a Lua, para Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, e mais um para as estrelas. Com a Terra no centro do Universo, a criação centrada em eventos terrestres, os céus imaginados como construídos sobre princípios sobrenaturais, havia pouca motivação para observações astronômicas.